Olá pessoal, boa noite, por aqui é o Leonel. Hoje mostrando para vocês a parte 2 do projeto da fonte estabilizada de bancada, essa é chaveada, ela não é transformador, ela é uma fonte chaveada. Vou ligar para vocês, uma fonte bem silenciosa, 13,8, 220 volts. Aqui é a corrente consumida da rede, a corrente que ela está fornecendo para a carga, termômetro digital da etapa de potência da fonte, aqui é uma chave iluminada e o LED indicando que está ligado. É um gabinete bem bacana, um gabinete bem compacto. Inicialmente eu utilizei a placa de uma dessas fontes, as famigeradas fontes marmitinha, Se a gente pode olhar aqui, pessoal, 12 volts, 30 amperes. Eu ia aproveitar que a gente está aqui comentando dessa etiqueta e fazer uma pequena explanação para vocês. Então, se o nominal é 12 volts por 30 amperes, eu sei que a potência é V vezes I. 12 vezes 30, 360. Então, a potência dessa fonte é 360 watts. Qual é o detalhe importante dessa fonte? Ela é uma fonte chaveada, como a maioria dos circuitos de fonte chaveada. Ela tem um circuito de controle, onde é gerada a tensão. Essa tensão passa por um shunt, ou shunt, como o pessoal conhece, e vai para a saída. Aqui tem um circuito, que é o circuito de feedback. Ele tira a amostragem da corrente e da tensão de saída, e manda um sinal para o PWM, que é o circuito chaveador. Então, a tensão vem da rede, passa por um retificador, vai para o circuito PWM, e depois vai ser enviado para a saída, porém passa por esse circuito de controle. Onde ele fica tendo a leitura constantemente, tensão vezes corrente, tensão vezes corrente. Então, enquanto a conta tensão vezes corrente não atinge 360, ela mantém a tensão que eu ajustar no trimpote de ajuste dela. Essas fontes aqui, na parte da frente, tem um trimpote de ajuste. O que acontece? No momento que essa conta tensão vezes corrente chegar em 360 watts, o que vai acontecer? Automaticamente é enviado um sinal para o PWM, para o circuito de oscilador, diminuir a potência. Porque a fonte já chegou no limite. Então, o que acontece? Um detalhe importante que eu vejo muito por aí. 12 volts, 30 amperes, 360 watts. Então, a gente sabe que o limite dela é 360 watts. Teoricamente, pessoal, não aconselho nunca você utilizar nenhum tipo de equipamento a todo o seu limite. Seja um amplificador, seja uma fonte, seja um aparelho de som. Não utilize nada no seu limite. Por quê? Porque ele foi projetado para trabalhar até determinada potência. Entendeu? Então, assim, o que a gente puder fazer uma margem de segurança, para trabalhar com um pouco de folga, para ter uma linearidade no funcionamento, é muito bom para a durabilidade do equipamento. Então, voltando. Já que a gente sabe, vamos considerar, então, teoricamente, 360 watts, o nominal dela. Se a gente pegar, a gente sabe que ela só vai até 360 watts. Só que a gente vai usar 13,8. E fazer a divisão, a gente vai chegar em 26,08. Aí você vai falar, poxa, mas a minha fonte é de 30 amperes. Por que ela está dando só 26? Exatamente por quê? Se você ajustar no trimpote, 14,4 volts, a corrente vai cair mais ainda. Por quê? Porque ela vai ficar fazendo essa conta aqui, V vezes I, tensão vezes corrente. Constantemente ela está fazendo esse cálculo. Então, o que acontece? O 360 watts nunca muda, que é a potência nominal da fonte. Porém, já que eu mudei a tensão, e se é uma relação, se é um triângulo, se mudou a tensão, vai ter que tirar de algum lugar. E é a hora que tira da corrente. Então, se a gente passar a fonte para 13,8, a máxima dela é 26 amperes. Isso vale para a fonte de 30, de 50, 80, 100, qualquer tipo de fonte chaveada. Isso acontece também muito com fonte de computador, que o pessoal modifica em 13,8. E na caixa da fonte está lá marcado 20 amperes em 12 volts. Aí o cara passa para 13,8, ela dá 12 amperes. Aí o cara fala, poxa, minha fonte é fraca, é ruim. É o mesmo princípio, tá? Toda fonte chaveada tem esse princípio. É um circuito de proteção. Por quê? Se automaticamente a tensão daqui já fosse direto para a saída, e eu colocasse uma carga muito forte aqui, o oscilador ia aquecer de uma maneira até explodir os transistores. Por quê? Se ele foi projetado para 20, e eu não tenho nenhum tipo de feedback, nenhum tipo de controle, e eu jogar uma carga de 40, os transistores vão ficar chaveando. Porém, se eles foram projetados para 20, e eu estou colocando 40 amperes, vai chegar num ponto que eles vão aquecer até estourar. E como eles têm a tensão da rede em cima deles, é muito perigoso. Por isso que toda fonte chaveada tem esse circuito de feedback. Tá joia, pessoal? Mas voltando, voltando aqui a fonte, depois eu vou estar tirando a tampa, mostrando como é que ela ficou por dentro. Depois eu vou colocar no final desse vídeo algumas fotos, tá joia, pessoal? Para mostrar como que foi o processo de montagem. Visto que era um gabinete fechado à frente, a gente fez o corte, colocou o voltímetro, o amperímetro, o termômetro, tá? Então, a gente vai mostrar depois aí no final, algumas fotos da construção do gabinete. Tá joia, pessoal? Eu vou fazer um teste aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia. Eu estou com uma resistência de chuveiro imersa em água, tá? E eu vou conectar aqui no borne traseiro. Eu estou aqui com um medidor de potência da rede. Tá joia? Ela está consumindo aqui 8 watts. O pessoal pode ver. 8 watts. E eu vou estar utilizando esse medidor para a gente ter um comparativo de como é a eficiência dessa fonte, tá? Visto que é uma fonte chaveada. É uma eficiência muito boa. Tá joia, pessoal? E a gente vai depois calcular essa eficiência para a gente ver como que ela vai se comportar. Então, eu vou conectar a carga e a gente vai fazer um teste. Então, é lá, pessoal. A gente vai conectar a carga. Borne de saída. A fonte está consumindo 413 watts. 412. A gente pode ver a 410 watts. Da rede. A carga ali já está fazendo barulho. Temos 13,8 por 27 amperes. Tá joia? Lembrando que a gente tinha aí encontrado essa fórmula. Então, a gente chegou muito bem. Chegou num ponto muito bom. Onde essa fonte realmente tem 360 watts. Ou seja, a gente está em 13,8 vezes 27,1. Se a gente fazer a conta, pessoal. Vou aproveitar aqui com o auxílio da calculadora. Vamos fazer uma conta rapidinho aqui. Em tempo real. 13,8 vezes 27,1. Eu tenho 373 watts. Ponto 98. 374. Então, essa fonte está me fornecendo 374. Onde ela deveria fornecer 360. Então, está muito bom o rendimento dela. Está muito bacana. Vamos lá. Vamos fazer essa conta em tempo real. Só para a gente ver o rendimento da fonte. 373,9. Dividido por 405. Eu tenho exatamente 0,92. 0,92. O rendimento dessa fonte. Se você multiplicar isso daí. 0,92. Vezes 100. 0,92. Vezes 100. Eu tenho 92% de rendimento. Então, pessoal. Essa fonte é uma fonte muito boa. Muito boa. Por quê? Ela está me fornecendo 92% de rendimento. Eu estou tendo apenas 8% de perda. Com temperatura. Com variação de componente. Então, essa fonte é bacana. É uma fonte muito boa o rendimento dela. 92%. Se a gente fizesse isso com uma fonte de transformador. A gente chegaria próximo a 70%. Quando muito, 75%. Pois a maior perda está no transformador da fonte. Onde a gente tem uma troca de calor grande. De acordo com o material das lâminas. Eu tenho uma perda por esterese. Então, a fonte chaveada tem uma vantagem enorme em comparação a uma fonte de transformador. Devido ao rendimento. Tá joia, pessoal? Eu vou tirar a tampa. Eu vou fazer uma demonstração agora da parte interna. Daqui a pouco eu estou de volta. Aí, pessoal. Estamos de volta aqui. Agora com a fonte sem a tampa superior. Tá? Então, aqui eu tenho o dissipador de calor do diodo. Tem um diodo retificador aqui. O diodo de saída. Tá joia? Bem aqui nesses terminais. Então, esse é o dissipador de calor do diodo de saída. E aquele outro dissipador é o dissipador dos dois transistores chaveadores. Tá? No final do vídeo eu vou colocar algumas fotos e a gente vai perceber ali a construção do dissipador. Vocês vão ver que tem um L. Tem um dissipador aqui e tem um L que ele vai transferir o calor dos dois transistores e chaveadores para o dissipador da parte de baixo. Aqui é uma ventoinha. Ela é controlada de acordo com a carga. Se eu coloco uma carga muito pesada na fonte, ela aumenta a velocidade automaticamente. Tá? Aqui é o trimpote de ajuste. Tá joia, pessoal? Inicialmente ele era do outro lado da fonte. Aí eu trouxe ele para cá. Para ficar mais fácil também de fazer o ajuste. E aqui eu vou tirar aqui esse material isolante. Material isolante aí. Então, a gente tem aqui o circuito de entrada. Tá joia? Aqui é o circuito de entrada da fonte. Então, a tensão ela vem... Não sei se vai conseguir dar para mostrar. Vem por esse cabo aqui. Ela entra... Por aqui. Passa por um retificador de onda completa. Capacitores de filtro. E vão para os dois transistores chaveadores. Tá joia? Que vão chavear essa tensão da rede em um transformador. Tá? Mas é um transformador diferente. Ele é um transformador de alto rendimento. Não é um transformador comum. Ele trabalha em 20 kHz. Tá joia? Onde... O tamanho reduzido dele. Não sei se vai dar para mostrar. Depois eu vou virar a fonte de lado. Para a gente ter uma ideia aí. De como que é... O transformador. Eu vou ligar aqui... A iluminação. Para a gente ver... Bem aqui, pessoal. O que ele ali é o transformador. Os capacitores de filtro. Indutor de saída de filtro. Aqui é o indutor de entrada. Esse indutor, pessoal. É um indutor que mede a corrente de entrada. Tá? Quando vocês viram ali a fonte. Estava com 1.7 aqui. É... Ele que faz a leitura. Tá? Um dos fios aqui. De entrada de alimentação. Eles... É... Um deles passa por dentro desse indutor. Que vai fornecer uma tensão de referência. Para o amperímetro poder fazer o cálculo. E mostrar a corrente de entrada. A tensão do voltímetro é tirada aqui nos dois terminais de entrada. Tá joia? E... Segue. A corrente alternada. Ela é retificada. Nessa ponte de diodo. E depois, posteriormente, filtrada. Chaveada. Enviada aqui para o transformador. E depois, retificada. Filtrada novamente. E depois, vai para a saída. Aqui fica o circuito integrado. Que gera o sinal. O pulso. De chaveamento. Tá joia? E... E... E aqui ele faz a parte de chaveamento. E onde tem um circuitinho. Aqui. Um acoplador óptico. Que faz o envio de sinal. O feedback ali. Onde a tensão subir demais. Ele controla. E se a carga for muito grande. Ele também derruba a potência do PWM. Afim de proteger a fonte. Então, a fonte ficou bem bacana. Ficou fixada aí de maneira... É... Longitudinal. Né? Ela ficou aí bem... Bem fixada. Ficou bem bacana. E... Eu vou virar ela de lado aqui. Para a gente ver... Como que ficou ali... A parte dos componentes. Então, aqui ficaram os componentes. Ali a gente pode ver o transformador. Ali atrás... Aquela grade ali... É o dissipador de calor dos transistores chaveadores. Esses dois transistores. Aqui é o L. Onde ele transfere o calor... Para o dissipador... De baixo. Tá? Assim... Não sofre um sobreaquecimento... Aí nos transistores chaveadores. Que são a parte principal dessa fonte. Vou virar ela desse lado aqui, pessoal. Aqui a ventoinha. Ela foi colocada de maneira... A ficar na frente desse dissipador. Para pegar um pouco do... Do calor. Soprar para fora. Tá joia. Aqui é o chunte. De saída. Que faz a leitura da corrente de saída. O cabeamento aqui. É um cabo... É um cabo mais grosso. Tá? Um cabo aí 4 milímetros. Para poder fazer a transferência aí da corrente... Para os bornes traseiro. Tá? Esses três aqui são negativo. E esses três aqui são positivo. Que é o conector de entrada. Parte da ventoinha. Ficou bem bacana esse projeto. Ficou bem legal. É... A gente tinha... O pessoal que acompanha aí... O nosso canal. É... Tem acompanhado aí os projetos. A gente tinha feito... É... Bastante fonte linear. Fonte com transformador. Agora fonte chaveada. Essa é uma primeira delas. A gente está com um projeto aí de mais duas. Tá? Eu vou estar fazendo... A restauração desses gabinetes. Esses gabinetes eram de fontes antigas. Tá? E a gente vai estar... Melhorando ele. Lixando. Repintando. E alocando a fonte... A alocando a placa... De maneira a ficar... Semelhante a essa fonte aqui. Tá joia pessoal? Eu tenho... Eu tenho um projeto. Ainda não encontrei um gabinete. Tá? Não encontrei nenhum gabinete ainda. Mas... Assim que eu encontrar... Eu vou estar postando aqui no canal. Pessoal aí... Eu peço para vocês se inscreverem. Tá? No botão aqui embaixo. No vídeo. Se inscrevam. Porque sempre eu estou postando novidades. Curiosidades. Né? Alguns projetos. Alguns testes em equipamento. E... Um dos projetos que eu tenho em vista aqui. É fazer... Uma outra fonte dessa. De 50 amperes. Tá? Vou utilizar uma placa de 50 amperes. Também com todos os acessórios. Né? Com... Voltímetro da rede. Voltímetro de saída. Termômetro. Tá joia? Então... Eu quero encontrar um gabinete. Aí para alojar uma fonte dessa de 50. E um outro gabinete um pouco maior. Para uma fonte de 80. Tá? Aí a gente vai estar fazendo o teste aqui também. Com... Com resistência de chuveiro. Vai estar... Medindo aí o consumo de potência da rede. Fazendo todo o cálculo de eficiência aqui com vocês. Tá joia? Que é... É bem bacana a gente compartilhar esse... Esse material aí. E aí para a gente... É... Ver como que é o rendimento. Como que é o funcionamento. Para os amigos aí também estar acompanhando aí. Fazendo também com certeza aí os projetos. Tá joia pessoal? Eu deixo o meu abraço. Peço a vocês aí que continuem acompanhando o nosso canal. Se inscrevam. Tá joia? Dê o seu like aí. Acompanhe aí que sempre a gente está postando novidades. Sempre a gente está postando aí... Algumas curiosidades. E é bem bacana aí a gente poder ter esse... Esse feedback de vocês aí. Tá joia? Perguntando ali nos vídeos. Comentando. Sugerindo. Alguns vídeos para a gente estar criando aqui. Fazendo um teste em alguma coisa. Montando algum projeto. Com certeza a gente fica muito contente. Tá joia pessoal? Deixo o meu abraço. Esse é a parte 2. É... Do projeto aí da Fonte Chaveada. A gente finalizando aí. Graças a Deus. Mais um projeto. E... Espero vocês aí. Com certeza. Tem mais duas aqui para a gente estar montando. Tá joia? E logo, logo. Eu vou estar aqui apresentando para vocês. A de 50 e a de 80. De 80 eu acho que vou ter que pegar um baldinho. Beleza pessoal? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Forte abraço. Tchau.